Fala galera, estamos de volta aqui no canal no GTA V no online e hoje galera é o seguinte Estou aqui no GTA pra trazer mais uma corridinha hein galerinha Tenho aqui hoje uma corrida Pimba Race galera, é isso mesmo moleque Pimba Race moleque, quem lembra Pimba moleque? Dava Jonas moleque, Dave Jones moleque Ddk Pimba Race moleque, vamos ver como vai dar essa corrida aqui porque estava sendo só os iris recomendado Então vamos ver né moleque, vamos lá, 3, 2, 1 e Pimba moleque, partiu, deu um chute aqui na bola Galerinha são 5km de corrida, beleza, duas voltinhas e vamos ver, eita rapaz, vamos ver como vai dar isso aqui moleque Que isso rapaz, bora, Pimba Race véi, vamos ver o que vai trazer essa corrida véi E Pimba moleque, bora Eita rapaz, eita mano, que, eita rapaz Ih rapaz, ih rapaz, que isso ó Caramba véi, que isso, foi muito alto Moleque, plataforma toda bugada, partiu ó, pegou o cheque, deu a meia volta aqui, e foi ó, que raspede no canto Pimba Pimba, foi moleque ó, eita rapaz, ó, ó, flipinho de lado, vauridinho de lado, Pimba de novo Ah véi, não funcionou mano, vá moleque, é um automatic do Pimba véi, vamos lá, vamos ver se a gente faz agora Vauridinho de lado, flipou, opa, filme feio cara, que isso Ah véi, que isso, não tá funcionando véi, que isso mano Foi, vamo lá, vamo lá, vamo lá, caprichei aqui meu zirão Caprichei, não me decepciona Aí encaixa, encaixa, é, ele encaixa Pimba, fez Vauridinho, beleza Uou, entrou no tubinho Pimba, foi, uou, moleque Eita rapaz Ó, vamo cá em cima do cheque Ah véi, que isso mano, meu carro virou tudo Ó mano, meu carro se virou todo Moleque, o pedestre se assustou aí mano Também caiu um carro do céu, bicho Cê é louco cachoeira Bora moleque, vamo lá, são quantos checkpoints? 22 checkpoints, tá, eu peguei só 6 ainda véi, que isso E tem um maluco subindo aí bicho, eita rapaz Bora, olha lá no céu galera Olha a estrutura de, de tubos que tem lá cara Moleque, muito legal moleque, então bora No fluxo, eita Moisés Eita rapaz, não acertei bem certinho No meio da porra do poste mano Que viagem, vamo lá Que que é pra fazer aqui, tranquilo curva Opa, beleza Foi bicho, foi Opa, é pra cá mano, pra cá Segura Vamo fazer o Valdir então Limba Eita, segura mano, segura e vamo lá Subidão agora mano, subidão Limba Eita, boa moleque Bora, ó, Valdir tem um espiralzinho aqui Sei lá, um espiral, Valdir Acho que esse aqui é espiral né galera Boa E sim, também tranquila essa corrida aqui galera Corrida ainda dava Jonas mano Pimba Race Com certeza dedicada a ele Na verdade tava escrito na Na descrição galera Que era corrida dedicada a todos Então não sei véi, sei lá A todos quem mano Todo mundo Aí não sei né véi Então bora No fluxo Completando aqui o tubo Ai cara, que isso Que viagem ó Bimba Foi Bora moleque Bora Opa, caraca mano Esses tubos aqui tão muito Nossa véi Esses tubos aqui tão muito Louco Fih Que isso Um tubo vacilão aqui véi Faz uma curva fechada Opa, acho que vai ter que entrar Aí pra dentro Coisa Eita Porra véi Minha Nossa Como é que eu vou entrar aí pra dentro Mano Eita, olha só Todo bugado Opa Entrou Que isso véi Minha Nossa Bugou tudo Bicho Bugou tudo Deixa eu sair daqui Vamos lá galera Vou bem devagarzinho aqui Vou bem devagarzinho aqui Pera aí Como é que a gente vai encaixar Ai moleque Tem que vir aqui ó Ah moleque Uma mini trap aqui véi ó E pimba Desce fio Boa moleque Aí sim hein Caraca véi Então tinha que Ir tranquilo ali mano Nossa eu vim num rufo galera E não ia ter como subir mesmo véi Como entrar cara Então bora moleque Começou a segunda volta Partiu então Tô aqui em prima cara Que isso mano O bagulho aqui é louco A corredinha é bem É Meio estranho eu vou dizer assim Cara Porque Cara É bem diferenciado Ai Acho que eu tomei no toba E sobe essa pimba Ô moleque Que isso Recuperation aqui moleque Recuperation bicho Nossa Olha Olha Ih Rapaz Eita Rapaz Eita Moleque Pimba Nossa Cai feio aqui Cai fedendo moleque Beleza Deu meio a volta aqui Raspei isso aqui no canto Vamos ver se a gente faz isso aqui de primeira Que outra vez Rapaz Foi complicado moleque Eita Eita Pega Vamos lá Pimba Ah mano Que isso Faz o contrário mesmo moleque Ó Vamos fazer de ré isso aqui então Ah véi Que viagem Tô vindo até dentro do carro Sonzeiro fudido Aí ó mano Que isso Ah vou restaurar véi Que merda mano Que isso mano Moleque Tá muito mal feito isso aqui véi Porra criador Moleque Tá muito mal feito Cara Não consegui de primeira Uma vez véi E é os iris only Cara mano Eu tentei agora dar um toquinho Pra ver se Mano Não encaixa Ah moleque Agora foi ó Aí sim véi Aí sim véi Ai não acredito Vai sem ficar Ah só não lembrei desse detalhe Nossa mano Deu ficar na meiuca Beleza moleque Deu ficar na meiuca aí Eita rapaz Quase que eu não entrei bicho Vamos lá Pimba Freou E desceu Desceu assim ó Bicho ó Rodinha travada E Pimba Cai Nossa senhora moleque Destruiu Todo o carro Com certeza Eita rapaz Eita Pega Mas não consegue né Moisés Bora Bora galera Vamos fazer aqui espiralzinho ó Pimba Foi isso aqui Beleza Partiu Foi Subiu Partiu Eita 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 moleque Foi Foi Pimba Boa moleque Ó Tranquilo aqui Pra onde tem que ir Fazer espiralzinho Beleza Vamos lá então Vou fazer isso aqui tranquilo Que isso aqui é até Meio fininho ó Aí Tranquilo de boa No fluxo Pimba Boa galera Vamos lá Agora entram no tubão Nos tubões aqui Amarelo e preto Alacrocito Vamos pimba Foi Ah véi Que isso Olha essas trepes mano Caraca véi Que trepe Boa moleque Agora sim Agora tô me ajeitando aqui Esses tubos véi Consegui dar uma dentro aqui Então partiu Olha só galera Caraca mano Entrei com um tubo Num tubo aqui ó Ao contrário Que isso Rapaz Pimba Boa Vamos lá agora Vai no jeitinho Tudo errado mesmo Que isso Isso é louco Só por Deus Irmão Então bora moleque Galera Corridinha bem tranquila Não tem nada de tão Diferente assim Pena que não deu certo O automático Mas Bem de boa corrida Ó galera Corrida do pimba Corrida do pimba Pimba race Certo Então eu quero ver aquele like aqui embaixo 13 minutos de corrida Moleque Corrida Caraca véi Demorei muito Mas Então galerinha É o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E comentem o que vocês acharam E até a próxima Valeu